E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay comentado aqui do COD, novo COD MW 2019 Então, let's go pra mais uma missão desse jogo épico, vamos que vamos aí, porque o jogo tá embaçado, não tô conseguindo nem parar de jogar, mano Tô maratonando aqui uma missão atrás da outra, vamos lá O nome dessa missão é Grupo de Caça Meio quilômetro Vou chegar com os fuzileiros Echo 3-1 Sargento Griggs, positivo Me chame de Alex Sem locais nessa, não é minha decisão Você é Karim? Sim Bom trabalho com os russos Dividimos amigos e inimigos It's power Bouchoufak, Dona Lime Vamos nessa Alex Timondor, olha de arrebentar tudo Vamos ver que aqui tem muitos alvos Olhem as janelas Os mocinhos parecem vilões por aqui A coisa tá feia Sigam o blindado e fiquem por perto Cara, como pode um jogo ter tanto detalhe assim, né cara É perfeito demais É uma obra-prima Ótimo, olha de arrebentar tudo Ótimo, tá Tô usando a pistolinha Onde você tá? 19 e 11 Vyper tá indo pro norte até o ponto de controle Uma... um, dois Copiado Vyper 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 Aproxime-se do explosivo para desarmar a armadilha Cuida dessa armadilha Timondor, fiquem as portadas Vamos nesta Sigam o blindado e fiquem por perto Vyper 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 Fumaça e vai, Echo! Fumaça! Vamos! Vamos! Os senhores não vão fazer nada naquela MT, Echo! A gente tem que esplantear! A gente tem que conseguir! Vamos indo! Consegui! Veículo inimigo vindo por tudo! Caramba, olha a FAO onde tá! Essa era uma delícia jogar com ele! Caramba, os caras vindo por trás, mano! Caramba, os caras vindo por trás, mano! Grappasta! Afeira! Caramba! Vai! Falandoнутa! Apenas uma galinha de fumaça foi importantíssima Apenas uma galinha de fumaça foi fechada Apenas uma galinha de fumaça foi fechada Apenas uma galinha de fumaça foi fechada Caramba Carceiro Caramba 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 Mano, pra quem joga Rainbow Six, essas coisas aqui é bem com multifazinha, eu não jogo Rainbow Six, cara. Isso aqui é muito desses jogos assim. Opa, opa, tem armadilha ali, coisa ali. Desarmado o 3-1, cuidado. Atrás de você. Desarmados. Merda. Esses ambientes fechados assim, seria bom uma shot, né? Mas... Não achei nenhuma até o momento. Essa arma aqui não dá nem. Sai daí, seus animais. Aí, ó, tá vendo? Essa arma caiu aqui. Opa, temos aqui. Foi só falar numa escopeta da meninona. Que escopeta, porra. Delícia. É entendido. Todas as equipes se reuniram no convoio. Vamos se reunir no hospital e achar o homem que chamam de lobo. Timon-1-2 para a Red Hammer 7. Estamos sob fogo de soldados que estão defendendo a entrada sul do hospital. Polícia de supressão imediata. Câmbio. Entendido, Timon-2. Hammer abissou aquela posição. Alto localizado. Aguarde para perigo próximo. Pauzinha de leve. Bem gostosinha. Pouca munição, né, cara? Nem vale a pena pegar. 3-1. Vai escutar o... O que é uma arma que é essa daqui? Onde é que tem outra? Tem uma lá em cima que eu tô ligado. Ah, olha a arma que tem aqui, cara. Dá atiração comigo. Não consigo ver alguém daqui. Tem uma lá em cima. A passagem está limpa, autorização para atacar. A exceção do hospital é o nosso ponto de entrada. A exceção do hospital é o seu lugar de segurança. O que é isso? É, meus queridos, ficou estreito pra vocês agora, hein? Vamos pegar essa... Caramba, o cara ia jogar uma granada aí. Viu da mãe? Caramba, vai, tem um sono oeste! Certa, homem ferido! Segui! Não vale a pena deixar a outra arma aqui. A outra arma é sniper mesmo, né? Caramba, que da hora essa arma com... E essa aqui? Eita! Vou te pegar umas armas diferentes, mano. Eu chego, irmão! Eu chego, irmão! Noroeste! Movimentação! Alvo se movendo! Tenho visual! Tô vendo um! Noroeste! Ai! Me cubram! Caramba, tô bem no meio aqui. Consegui! 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 Entendi! Alvo derrubado! Preciso de cobertura! Opa! Nossa, mano! Básico que eu caí nessa armadilha aqui, hein? Pera aí. Deixa eu ver se tem uma opção pra gente passar por aqui. Me cumpriam! Eu peguei um! Há vinte metros daqui! É possível! Descubriam! Me cubram! Entendido! Inimigo! Moro oeste! Que pena que eu te escuro! Que pena que eu te escuro! E as ruas de coro! Não é? Merdito! Eu me escuro! Eu me escuro! Eu me escuro! Eu me escuro! Caramba, não dá nem pra ver se o cara... Toma. Caramba, não dá nem pra ver se o cara. Caramba, não dá nem pra ver se o cara... Vou deixar um pouquinho mais hard a missão. Não tenho dúvida. Essa porra é um necurtério. Pode ser uma emboscada. É melhor dar uma olhada neles, em todos eles. Droga. Abaixe, abaixe. Puta aí, porra. Senta, senta. Mostrem as mãos. Tá gemendo demais, hein, malandro. Armado. Um, dois para Timon três. Informar a situação. Timon três corresponde, sargento. Encontrem eles. Ante o barraduos. Cobertura, desculpa. Recoce, desculpa. O negócio deve ser mais hard, mano. Rio, lado sul. Vamos lá. É, a MT está recarregando. Ai, demorei pra apertar, mano. Caramba, o cara jogou a granada aqui. Que safado, velho. Encontrem eles. Caramba, eu não ia ter morrido nesse jogo. Foi a primeira vez que eu morri, né? Beleza, estou vendo eles. Vamos lá. E aí A 30 metros daqui Caramba, o maluco parece o Capitão Fricer Não, não, cara, moleque, pega a arma Opa 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 Ah, o bagulho tá ficando louco O que é o bagulho tá ficando louco? O que é o bagulho tá ficando louco? Peraí que não acabou ainda não Peraí que não acabou ainda não Posso esperar não Posso esperar não Porta à frente Griggs, a gente tá entrando Guarde, espera Estamos felizes em derramar sangue Sangue origina E sangue derramado com vingança Descêmbio lá Demon Apostos, bebe esse animal vivo Alex Não atira, bota ele no chão Caramba, perfeito cara Cara, o cara é cego mano Isso aí Equipe Demon, os fuzileiros estão a salvo O Lobo tá na jaula Vamos levar ele pra embaixada Dois seis, eco tá no terceiro convés para o B Atenção, o ponto de entrada principal tá liberado mas a janela tá fechando rápido Entendido. Pouso em três minutos. Dois seis desligados. Três minutos. Em três minutos, meu pessoal vai ter entrado. Vão matar todos vocês. Eu escolhi te levar com vida, mas ainda posso mudar de ideia. Pegaram o homem errado. Mentira. Conta o que você fez. Nós não roubamos o gás. Quem roubou? Alguém muito perigoso. Onde está? Gostaria de saber. O açougueiro está lá fora. Eles vão queimar as cidades, se for preciso. Salvem-se, filhos. Juntem-se a nós. Não fala com ela. Aí. Pisa no freio. Eu não sou sua filha, velho. Eu lidero soldados. Você treina assassinos. Todos somos assassinos aqui, não? Eles entraram. Temos que ir já. Três um para dois seis tiros. Em movimento para proteger o IAB. Manterei contato. Copiado, três um. Bravo, falado. Reposicionado e pronto para evacuação. Trinta segundos. Entendido. Trinta segundos. Beleza, então, galera. Mais uma missão completa. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueçam de clicar no like e comentar no vídeo para ajudar a divulgar o vídeo e o canal. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Falou.